Olá, amores da tia! Nosso cantinho de artes! E vamos colocar em prática a arte rupestre. Nós já fizemos várias, não foi? Só que hoje eu quero fazer de uma forma diferente. Que tal? Nós vamos fazer em alto relevo. E a tia já colocou um roteiro. Vamos precisar de papel, mas quem quiser colocar num papelão também pode, tá? Vamos precisar de papel, né? Que papel todo mundo tem em casa, colorido ou não. Eu prefiro que você faça primeiro num papel branco, depois você treinar a primeira vez, aí você vai melhorando a sua técnica aí. Vou pegar também cola. Ah, olha só, o papai e a mamãe que tiver cola quente, pistola de cola quente, aí é a mamãe e o papai que vai ter que colocar a cola quente. Mas você, meu amor, é cola. Por quê? Você vai ter que fazer com cola e esperar secar, tá bom? Então a tia já fez o antes e depois aqui, eu vou mostrar pra vocês. Então essa arte tem que ter um pouquinho de paciência, só esperar a cola secar, tá bom? E aí, ah tia, quanto tempo? Bom, tem marcas de cola, né? Então assim, cola branca, aquela cola de papel normal, mas tem marcas de cola, né? Que secar mais rápido que as outras, então eu não posso dizer quanto tempo. Mas pra ter certeza mesmo que secou de vez, que não vai borrar nada, que tal esperar aí meia hora? É, pelo menos eu acredito que meia hora, todas as marcas já secaram. Se quiser colocar aí no sol pra ajudar, tá bom? Mas papel, cola e giz de cera, só isso, tá bom? E aí depois que você fizer a primeira vez, se você quiser fazer num papelão, pra poder moldurar direitinho, enfim, use a criatividade. Então, bora lá? Então, vamos lá, amores. Pegando aí sua folhinha branca, né? O que que o pessoal, né? Os homens, as mulheres das cavernas lá, faziam, né? Nas rochas. Eles desenhavam o que eles viviam. Por exemplo, se fosse pra nós fazermos agora, o que que nós fazemos? Nós vamos ao shopping, nós vamos desenhar praia, vamos desenhar computador, celular. É o que nós vivemos. Então, naquela época, o que que eles faziam? Eles faziam o que eles viviam. Eles faziam o desenho do fogo. Então, eu vou tentar desenhar aqui, ó. Gente, ó, esse é o meu desenho, tá? Esse é o desenho da tia. Você não precisa fazer igual não, hein? Tá bom? Desenho do fogo. Desenho aqui, uma lenha aqui, ó. Desenho do fogo. O que mais eles faziam? Eles caçavam, né? Então, eu vou tentar desenhar aqui. Eu vi esses dias no YouTube, né? E no Google também, alguns desenhos. Então, assim, eu vou desenhar, tentar copiar uns desenhos deles, né? O que que eles faziam? Aí, quer dizer, eles caçavam, né? Então, tinha flecha, né? O que que eles usavam? Flechas. Eles também tinham animais de estimação. Desenhavam eles também. Lá vai eu com meus bonequinhos magrelinhos. Mas é assim. Tinha a família, né? Vou desenhar aqui o papai. A mamãe. E os filhinhos. Mamãe segurando aqui o filhinho. O que mais que eles faziam? Eles desenhavam o sol. Então, eu vou desenhar o sol aqui. Eles desenhavam as estrelas. Eles desenhavam o que eles viviam, né? O dia a dia deles. Então, vamos lá. Vou botar aqui, vou botar uma nuvem pra ficar, né? Naquela época também tinha nuvem, né? Enfim. Desenhei aqui mais ou menos como se eu estivesse, né? Como se eu fosse a mulher das cavernas. Você também. Fazem um desenho como se você estivesse naquela época. O que que você desenharia? Qual animal você desenharia? Como é que seria a sua família? Né? O que mais você comeria? Eles comiam peixe, né? Porque eles caçavam. Vou desenhar aqui um peixe, então. Né? Vou desenhar aqui um peixinho. Na água. E assim vai. Pronto. Desenhei. Caso eu queira trocar alguma coisa, é só pegar a borracha e apagar. Então, o ideal é fazer de lápis mesmo. Acabado de desenhar, como se estivéssemos, né? Colocando isso aqui numa rocha. Se você quiser fazer isso com aquela técnica que te ensinou de envelhecer o papel, tem que envelhecer o papel primeiro, tá bom? Pra depois fazer o desenho de lápis. E aí, depois, a cola. Pega a cola. Pega com uma cola que tem o biquinho mais fininho. Vai pegar a cola. E vai colocar assim, ó. Ó. Em todos os seus desenhos. Tá bom? Vai cobrir. Vou pegar uma cola aqui que tem o bico mais fininho. E aí você vai cobrir todos os seus desenhos. Então, o ideal é fazer um desenho maiorzinho, né? Não com tantos detalhes. E aí você vai fazer as tirinhas. No meu caso, né? Eu vou cobrir todas as linhas dos meus desenhos de cola. E vou esperar secar. Quando secar, aí nós vamos pintar. Tá bom? Então, vou colocar em tudo o meu aqui. E você vê como é que vai ficar. Um tempinho depois. Olha só. Já tá seco. E a minha arte está em alto relevo. Se passar o dedo assim, acho que pelo filme dá pra perceber que tá em alto relevo. Dá pra passar a mão. Eu consigo sentir, né? O meu desenho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu lápis de cera marrom. Se você quiser fazer de lapiceira laranja, também pode. Por quê? Porque geralmente eles fazem o desenho deles com pedacinhos de barro, né? E aí fica uma cor alaranjada. Ou também as roças eram meio acinzentadas. Enfim. Não pode usar duas cores. Porque o objetivo é mostrar que a arte rupestre é uma cor só. Porque eles não tinham coisas coloridas. Então, você escolhe laranja ou marrom. Então, você pode fazer o seguinte. Eu vou escolher aqui. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Vou escolher o laranja. Vamos lá. Aí você pode tanto fazer com lapiceira deitado. Ó. Deitado. Tia, aí não vai aparecer aqui dentro. Não tem problema. Calma. Você vai fazer deitado pra preencher tudo aqui. Vamos preencher tudinho. Tentar não sacudir muito aqui o vídeo. E depois você, com a pontinha, pinta por dentro. Ó. Tô balançando aqui o vídeo. Vou tentar fazer mais devagarzinho. Ó. Preenchendo por dentro. Onde você não conseguiu pintar deitado. Tá bom? Deixa eu continuar aqui e já te mostro. Pronto. Aqui, turminha. Eu preenchi com a ponta do lápis os lugares onde eu não consegui alcançar. Com o lápis deitado. E depois eu reforcei mais assim, ó. Pra ficar bem, bem forte a cor. E aí, ó. Olha só. Fica parecendo que está na pedra. E você pode ir passando a mão, ó. E perceber as figuras que você desenhou com alto relevo. Muito legal. E aí, fica a dica. Depois que você fizer isso, você pode pendurar o seu quadro. Eu vou aperfeiçoar aqui. Vou colocar aqui pra ficar mais bonitinho. Mais arrumado. Né? E eu quero fazer o seguinte também, ó. Eu vou colar aqui. Pra ficar mais arrumado minha arte rupestre. Como eu escolhi laranja, eu vou colocar em cima do laranja mesmo. E aí, sabe onde eu vou colocar? Gente. Não é sempre, né? Mas de vez em quando. A gente pode comer uma perça, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui dentro de uma tampa. Ligar aqui a tampa. Tampa de pizza. E aí, ó. Presta bem atenção. Eu vou colocar aqui dentro da minha tampinha de pizza. Vou fixar aqui. Vou botar um furinho aqui. E vou pendurar na parede. Olha que legal. E assim ficou a nossa arte rupestre com alto relevo. Virando um quadro bem bonito. Eu quero ver a foto de vocês, gente. Caprichem aí. Beijo. Olá, amores da tia. Tudo bem com vocês? Hoje, nossa aulinha de matemática. Que legal. E a nossa folhinha de hoje, nós vamos fazer o quê? O quê? O quê? Presta bem atenção. Aqui tem um gráfico. Mas antes, primeira coisa, colocando o nome todo de lápis. Muito bem. Aqui, ó. Presta bem atenção. Tem aqui uma legenda, ó. P. Olha a letrinha P aqui, ó. P de Paulo César. Ó. Pipa. Que número é esse? Isso. Cinco. Aqui tá escrito, ó. Letrinha C. Carrinho. Que número é esse? Quatro. Então, nós temos cinco pipas e quatro carrinhos. Ó a letrinha P de novo. P. Peteca. Número três. Ou seja, nós temos três petecas. Letrinha B. B com O. Bó. L com A. Lá. Bó. Lá. Oito. Então, nós temos oito bolas. E uma. Também começando com B. B com I. B. Bicicleta. Então, o que acontece? Aqui no gráfico, nós temos a quantidade. Aqui na legenda, quantidade. E aqui os números. O que nós vamos fazer? Nós vamos pintar os quadradinhos de acordo com a numeração aqui. Para isso, já colocamos o nome. Vamos pegar a nossa, nosso giz de cera. Estou aqui com o meu giz de cera aqui. E vamos lá. Eu vou escolher uma cor aqui. Vocês escolham a cor que vocês quiserem. Vamos lá. Vamos começar pela bicicleta. Quantas bicicletas temos aqui? Uma. Então, quantos quadradinhos vamos pintar? Um. Então, pintando um quadradinho. Eu vou fazer colorido, mas vocês escolhem a cor de vocês. E a bola? Quantas bolas tem? Bola tem oito. Então, vamos pintar oito? Um. Vai pintando aí. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Será que fizemos oito mesmo? Fizemos, ó. O oito está na direção aqui, ó. Oito. Muito bem. Deixa eu guardar o lápis. Vou pegar outro lápis. Vou pegar agora o lápis amarelo. Amarelo. Peteca. Quantas petecas são? Três. Então, vamos pintar quantos quadradinhos? Isso aí. Três. Um. Dois. Três. Muito bem. Agora, eu vou botar o marrom. O carrinho eu vou fazer de marrom. Vamos lá? Carrinho. Quantos carrinhos são? Quatro. Quantos quadradinhos vamos pintar? Quatro. Se ficar na dúvida, olha aqui, ó. Número quatro aqui. Eu sei que é daqui para baixo. Vamos pintar de cima para baixo agora, ó. Contar em ordem decrescente. Quatro. Três. Dois. Um. Muito bem. Quatro carrinhos. Vou pintar até o carrinho aqui. Da mesma cor. Ih, boa ideia. Vamos lá? Vamos pintar aqui, ó. Os desenhos do gráfico da mesma cor. A bolinha foi de azul. Para não se perder. E a bicicleta foi de verde. Muito bem. E agora a pipa? Vou pintar a pipa de vermelho. São quantas pipas que nós temos que... Quantos quadradinhos de pipa? Cinco. Então, vamos lá. Cadê o cinco? Então, vai ser até aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Muito bem. E aí, você pode depois fazer uma pintura bem bonita aqui, ó. No nosso amiguinho. Eu vou pintar a blusinha dele de azul. Uniforme, né? Uniforme do CN. Muito bem. Vou pintar o cabelo dele de preto. Deixa o bonito cabelo preto. E pintar aqui o tênizinho dele de marrom. Pronto. Terminamos assim nosso trabalhinho de matemática. Beijo, amores. Olha, amores. Essa aulinha de ciência está muito legal. Nós temos conversado sobre os minerais, né? O reino mineral. E no reino mineral, existem dois minérios, né? Dois minerais que nós temos em abundância no nosso planeta, que é a água e a terra. Então, vamos lá. Presta bem atenção. Primeira coisa, nós vamos pegar a cola. Antes, não esquecendo, escrever o nome completo, né? Então, vamos lá. Vamos fazer uma arte aqui. Aqui está pedindo, ó. Cola e pó de gelatina azul. É a famosa gelatina de tutti frutti. Representando o mar. Então, nós vamos pegar a cola e não vamos... Se vocês quiserem, antes de botar, vamos pintar aí o nosso golfinho, né? Vou pintar aqui o meu golfinho de marronzinho. Para ficar diferente aqui na hora que eu pintar o mar. Vamos lá. Pintando o golfinho, se você quiser, tá bom, meu amor? Não é obrigado, não. Tá? E aí, eu vou pegar aqui, pintar as algas de verde, né? Porque são as plantinhas do mar. As plantinhas aquáticas, não é verdade? Muito bem. Então, vou pintar também aqui, ó, as rochas que tem lá de... Pintar de preto para ficar diferente. É, tem rochas dentro da água também. E agora, nós vamos colocar cola. Onde você vai botar o desenho para formar a... Ó, vou botar aqui, botar aqui, as bolinhas. Vou botar aqui também, ó. Tudo em volta do golfinho, né? Porque eu acho que aqui são rochas. Então, eu vou até pintar aqui para diferenciar do mar. Isso, né? Dentro do mar também tem chão. Vamos lá. Isso tudo aqui em volta é o mar, né? Em volta do golfinho. A água. E aí, ó, o que que nós vamos fazer? Colocou a cola. A tia já está com a gelatina azul de tutti-frutti. E vamos jogar por cima, ó. Joga por cima. Não precisa apertar. Fica um cheirinho bom. Muito bem. Colocou, né? Então, agora, espera secar um pouquinho. E depois você vai juntar assim, ó. Pede para a mamãe para tirar esse excesso, tá? E olha que legal que ficou o nosso mar. Ah, detalhe. Além do nosso trabalhinho ter ficado lindo, está cheiroso, gente. O cheirinho de tutti-frutti está aqui, ó. Na minha mesa todinha. No seu também vai ficar. Tia, agora nós sabemos que tem o mineral água no planeta. Mas também tem outro que tem bastante. Sim, é o chão. É o nosso solo. O lugar onde nós pisamos. O que que a tia pensou? Vamos também fazer uma arte e colocar a terra aqui. Pode ser terra de verdade, mas a tia deu a ideia também de colar farinha, tá bom? Se você tiver acesso à areia de verdade, até pode colar. Como a tia não tinha, eu, olha, não vou nem colocar aqui na raiz, para a raiz aparecer. Para ficar bem legal o nosso trabalho. Ó, cola aí a cola. Agora eu vou pegar a farinha e vou também jogar em cima, ó. Vamos lá. Jogando a farinha em cima. Olha que bonito esse trabalho, rapazes. Olha, pode mostrar para todo mundo como vocês vão arrasar nesse trabalhinho. E vamos esperar só um pouquinho secar e fazer a mesma coisa. Dobrar assim, ó. Para tirar o excesso. A tia vai tirar o excesso. Espera aí. Olha que lindo que ficou, meus amores. Ah, eu quero tanto ver o como de vocês ficou. Porque com certeza ficou muito lindo. E cheiroso por causa da gelatina de tutti e frutti. Meus príncius, já está cheia de saudade de vocês. Espero que quando nós voltarmos às aulas, estejamos todos juntos. E a tia vai colocar muitos beijinhos e muitos corações nos trabalhinhos de vocês. Tá bom? Capricha aí. Beijo da tia.